Fala galera, Maiconsoft na área, mano, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, mano, de Forza Horizon 4, mano. Eu tô com a galera em peso aqui dos procurados, tá o Edu, Gabriel Mito, Galen Mengs, Master Vox, o Plaquete de 100 e o Kiozão, mano. E hoje a gente vai fazer um carro surpresa pesado, manda um salve aí, Geralzão, mano. E é isso, cara, caseado. Que 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 é isso, velho? Heroíndio, cara. Ô, mano, carro surpresa hoje é isso aqui, ó. Ele é um carro de drag, só que as rodas tá ao contrário, tá ligado? A larga tá na frente e a da frente tá atrás, entendeu? E é isso mesmo. E o Vox tá criando o bagulete lá, já se inscreve no canal, mano. Meta de like aí, 3 mil likes aí, tá pesado, hein, mano. É nóis. É nóis aqui, 1 milhão. 1 milhão de like, entendeu? E tamo junto, mano. O canal do Galho vai tá aí na descrição e é nóis, mano. Passa lá e fala que veio pelo careca que ele curte. É o drift, né? Até que enfim começou, né, velho? Eu achei que não ia ser hoje, não. Então vamos lá, né, galera. Diz o Galho que vai levar essa. Eu já não sei, né, mano. Eu tô sentindo que vai dar Microsoft. Suspensão disso tá de mal aí. Ah, lembrando, que acabou de entrar um camarada aí diferenciado, um tal de Zaneteira Leitequenta. Não sei se vocês conhecem. Manda um salve, Zanete. É o da Deep Web? Não, esse aí é o funcional. É o original, galera. É Iusus. Esse é Coca-Cola. Esse é Coca-Cola. Esse é Coca-Cola. É, esse não é a Fanta, não. Esse é a Coca-Cola original. Mano, curte o carrinho, Zanete. Ó o Galho, mano. Primeirão, Zanete. Bom, muito bom o carrinho. Eu comecei. Ó, que beleza. O último. O último. Eu acho que vai dar ruim, mas vamos tentar. É o último do coisa, pô. Bora. Ah, mas é o contrário, né? Então eu não erguei na frente. Eu tô sentindo que vai dar mais aqui. Todo mundo quietinho. Uai, como é que... Fazer o jogo do Modinho agora. Todo mundo quietinho. Tem carro rosa aí perdido. Eu só acho que tem um carro rosa. Pô, mano, eu tô na manha aqui, vô. Bem na manhinha mesmo. Tô vendo? Você tá tão na manha que eu vou passar por dentro de você agora. Eu vou passar por dentro. Agora não dá mais, porque agora você não é mais um espírito. Nossa, velho. Que carro é isso? Eu bati, né? Ai, Edu. Se eu tivesse perdido o Modinho... Ó, é Modinho. Isso ia ser Modinho de verdade. Se eu tivesse perdido... O cara ligou fora. É setup de drift. Setup de drift? Não, meu carro até que ficou legal, pô. O cara fez um setup de OVNI aí no carro. É, o plaquezão sumiu, filho. Tá o galho e o plaquezão lá, aceleradão. Com os controles de tração, tô ligado. Ah, eu sou pesadão. Nossa, velho. Eu tô com medo, porque eu não conheço. Ela reversa. Ó o... Ixi. Ó o Vox. O Vox já foi. Ela reversa o comecinho dela aqui, é bom. Mas depois, sim. Já era. Eu tô jogando o Quinta no carro, velho. O cara tá todo empavorado. Eu tô embraçado, viado. Eu tô três segundos atrás de seis aqui. Vamos ver se eu vou conseguir levar. Eu vou cair pra dentro do mato aqui, que tá valendo. Ó, engata a cesta aí, plaquê. Engata a cesta aí. Não é fudendo. Ah, usa o Nitro. É duas vezes o X. É duas vezes o X. É o boot, né? E segura o A também. O Zaneteiro sumiu, velho. Ah, foi bonita, né? Foi, foi bonita. Ó o checkpoint hoje. Foi, foi mal, velho. É de boa, você tá acostumado com o Sujão já, tá tranquilo. E aí, Zé? Ele puxou pra esquerda aqui, foi mal. Foi tortão pra esquerda? Foi de lado, mano. É, ele puxou assim, eu acho que eu peguei um buraquinho ali. Eu tô na bota, fi. Ah, você tá achando que é o quê? Ó, Vox, controla essa lateral aí, velho. Tá difícil? Mano do céu. Esse carrinho tá, eu fico apirotado, Zé. Vem, tá rolando um fight ali na frente. Eu tô cobrindo tudo de camarote. Pesado, Zog, aqui tá pesado. Hã? Tem um fight pra trás, esse. Tem um fight pra trás aí? Tava bonito. Ô, volta. Volta. Não, faz isso não. Faz comigo não, velho. Eu gosto pra você, foi eu que criei em você. Nossa, o Master Vox. Tô uma cagada violenta, né, agora, velho. Ah, mano, eu dei uma tortadinha pra direita aqui e já comecei a ficar bolado, hein. Ô, Vadeck, você viu que eu joguei você ali, né? Não, ali você jogou o que não sabe. Eu só quero ver esses caras que tá aqui na minha frente aqui, a hora que chegar na firma da cidade ali, nego, voando lá na praia. Eu tô risado. Bora, eu tô agarrado. Você perdeu o dever, Galio. O Vox jogou o que não sabe ali, porque aquilo ali não foi a manobra dele, cara. Foi a manobra do Caperuta. Por aí. Olha a curva na pré-faca, tá? Hã? Você tá louco, Microsoft jogou o que sabe ali, tá? E o que não sabe também. Olha quem que tá falando. Olha quem que tá falando aqui, ó, que é, ó, que é, ó, que é, ó, vamos levantar aí aqui, ó, cadê você? Ah, rapaz, eu entrei pra dentro de um mato ali. Pra dentro de um mato, Zé? É, Zé, eu tava querendo fazer rali. Ah, tá. Olha eu indo, ó. Tô de boa, tô em casa. Mas não precisa mentir, quando aperta mesmo, pode parar no mato. Deus é... Olha, que chucar ele por aí, Zé? Eu tava no meio do mato ali, maluco. No rolê pesado ali. Perdeu com o ponto de controle, cara? Pô, galho, é? Não tem nada, tio. Então, uma chamada natureza vem, cara, você tem que se entrar com o meio do mato mesmo. É o grito da natureza, né? É. Nossa, mano. Ele vem e faz assim na porta, ó. ROUD! Já era. Como é que é que vai? Vem, esse cara, esse cara... Nossa, ó, velho, tá dando um fight legal. Olha que tá louco, tio. Nossa, eu não precisava ter freado aqui, mano. Tá violenta o bagulho aqui, hein? O carro tá muito ruim de quarta e quinta, velho. Você dá um toquinho... Mas acho que pessoas erraram bonitamente o mapa ali, ou é a impressão minha? UOU! Ah, eu fui desconectado, por quê? Eu tô com errado, Michael, velho. Eu tô... Ô, gente, eu tô com medo do carro, velho. Você não tá entendendo. Eu caí, eu tava indo tão bem. Vocês caíram? Você caiu ou machucou não, né? Eu caí, cara. Não machucou, mas... Ó, tô tomando oito segundos já, velho. Olha, Gabriel, que suja... Eu? Tô vendo, viu, amaldiçoado? Vem pro lado, que você é mesmo, ó. Pode parecer. O coração machucou, Michael. Eu vou dar uma não ser que você vai voar longe. Eu sei como é que eu vou ganhar essa corrida. A hora que eu vou fazer a curva ali na frente, eu vou dar no meio de alguém ali, mano. Tu vai ver. Acabou, hein. Partiu o retão. É, não posso, porque eu caí. Eu tô indo pesado, hein. Só espero que você não tenha se machucado, né? Pô, velho, eu tô querendo chegar no seis aí, mas tá difícil, né? Não, eu tô praticamente sozinho. Sem motivo, ficou uma bela canção, irmão. Ih, rapaz, mudinho. A buchanga não freia, não, velho. Eu quero ver agora aqui na frente, agora na montanha aqui, mano. Você tem uma árvore ali. Mano, que dificuldade, viado. Tô levando na ponta do dedo isso aqui, hein, cara. Não, eu tô com receio, mano, do carro, velho. Marco, agora vai vir a pior parte da corrida. É? Não, você sabe o que é o problema? É que é sempre quem cria, mano, que toma uma padeira, já percebeu? Essa é a regra do carro surpresa. Mano, você fecha ali, tem que dirigir carro ruim, velho. Não tô percebendo. Eu tava muito bem. Nossa, o galho passou ali tudo ali no meio do espaço ali. Peguei o ponto de controle ainda. Mano, eu não tomando NC, eu já vou ficar felizão, mano. Eu tô aqui, mano, tá fazendo só drift, só esse inferno aqui. Que isso, zé. Tem que jogar o fino do fino. Pega o ponto de controle. Isso, garoto. Eu tô tentando ficar dentro da estrada que esse carro aqui não tá ficado. Tá embrasado aqui atrás, hein. Eu tô atrás de vocês também, embrasado. Tentando fazer só o que sabe aqui, tentando catar os pontos de controle, a moda bambu aqui. Pra ver se vai, né. Esse diesel, ele dá dois toquinhos nele, ele já... Tá ligado? O carro fica doido, mano. Fica lotão, cara. Nossa, mano. O carro tá muito ruim. Não, não tá muito de tudo, né, que a gente tá conseguindo concluir, né. Eu olho pra trás, só vejo o caranguejo. Eu só vejo só dois segundos, três segundos, dois segundos. Eu tô embrasado, hein, do que o carro tá mais que eu. Vai mal, plaquete. De boa. Tu me ajudou, na verdade. Tô em terceiro aqui, parceiro. Tentei feiar pra não bater, mas não deu. Ô, galho, nem consigo pegar, viu, mano. Você tá longeaço. Mano, eu recuperei bem o meu. Eu tava 15 segundos atrás dos caras, eu tô 5 agora. Meu, eu tô 18. O meu só tá aumentando. Já, 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 você beija um pau aí, fica suave. Aí tomou um NC gostoso, né. Ah, saí da pista, perdi o ponto de controle. Ainda bem. Tristeza deu uma, alegria deu outra. Ainda bem. Mano, do céu. Ah, agora já foi um NC gostoso, né. Eu ainda não tomei NC ainda não. Eu tô pesadão, tô no palha ainda. Não vou atrás. Olha esse carro aqui, velho. Você dá um pouquinho só, velho. Puxão. Vai pra vala. Não, o negócio dele é jogar. Ó, a montanha é uma firmeza, hein. Me ajudou ali, velho. Uou. Eu tinha que reduzir uma marcha ali, senão eu ia pra vala. Mano, eu tô tentando levar a corrida, tá ligado? Ai, meu Deus do céu. Agora deu ruim. Agora, agora vai cair o restante. Vou cair o último agora. Batendo a pedra, Michael? Tô no olho pra caramba. Ah, já era pra mim. Ah, velho. Oi, que merda, velho. No finalzinho, mano, eu vou tomar um NC, velho. Ô, Michael, ainda tem bastante corrida. Não acaba aqui, entendeu? Não acaba aqui. Ainda tem mais... Aham. Nossa, mano. Agora eu vou tomar 36 segundos. Ah, para, senhor. Que sacanagem, mano. Quanto segundos? 36. Ó, o bom é que o Edu... O bom é que o Edu e o Gabriel Mito também são bons pra caralho, tá ligado? Meu Deus, que carro ruim, velho. Na moral, velho. É horrível. Que céu, piado. Que que é isso aqui, mano? Quero saber quem que vai tomar a NC, hein? Não, é todo mundo, filho. Eu não vou, não. Você não vai, não, cara? Também não vou, não. Ah, é só eu mesmo. Eu vou passear no bosque. Enquanto o Zanetti não volto. Fui fazer uma curva aí, maluco. Eu voei. Tô com dó de mim, Zé. Tô com dó de mim, velho. Eu tô com dó de mim mesmo. Ah, agora eu emocionei. Agora já era. Só emoção. Pagou de emocionado aí agora? Que isso, cara? Eu fiz aquela curvinha tudo no drift. Você já ganhava aí, né? Acorda. Não. Pode chegar, cara. Eu não consegui me habituar com o carro. Ah, o carro tá bom pra dirigir. Tá, ótimo. Tá bom pra um quadro, pô. É só você tratar ele com carinho, né? Não, eu tô querendo tratar a mão na cara dele daqui a pouco. Eu tô tratando ele com tanto carinho que cada curva o controle só dá aquelas estreladas. Pesado. Traca. Isso é carinho, hein? Fala não. Mano, você está longe demais de mim, velho. Não é pouco, não. Olha lá, velho. Olha lá, velho. Última reta aqui, hein? Acabando. Mano, de rocha. Tomar no arco desse carro. Tô dando rage aqui já, velho. Ah, eu vou ficar por aqui mesmo. Não, tô cagando pra esse carro, velho. De ódio. Que carro ruim da porra, mano. Meu Deus do céu. E fui eu que fiz ainda. Mano, deixa nos comentários aí o que vocês acham. Aqui, tem um recadinho pra vocês agora aí, mano. Escuta o recado aí, demorou? Tamo junto. É nóis. Calma, calma, calma. Que o vídeo não acabou, meu querido, mano. Gostaria de convidar você que está assistindo até o final, escrito pró. Pra participar, mano, da minha live stream que está acontecendo lá na StreamCraft agora. Primeiro link na descrição. Corre lá e veio e fala que veio pelo vídeo, beleza? Muito obrigado. Fiquem com Deus. Até a próxima aí. Falou! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.